A agenda legislativa da indústria foi entregue pelo representante da Fiesc, Tito Schmidt, aos deputados estaduais. A publicação reúne 55 proposições de interesse do setor que tramitaram no legislativo em 2013. Entre elas, destaque para aprovação da alteração do Código Estadual do Meio Ambiente, a ampliação dos poderes de atuação dos bombeiros voluntários e a aprovação do piso regional de salário. A agenda também traz o posicionamento da indústria em cada matéria, que pode ser favorável ou contrária. Nesta edição, a Fiesc foi favorável a 51% das proposições e contrária a 49%. O que buscamos é essa harmonia, juntamente com os poderes que nos representam, que representam a sociedade civil, na busca daquilo que seria, no nosso entendimento, o que faz com que o progresso, o desenvolvimento, a criação de novos empregos e, portanto, uma qualidade de vida melhor para o nosso Estado. Esses são os objetivos fundamentais da nossa entidade. Para o presidente interino da Assembleia, deputado Juarez Poncelli, o trabalho desenvolvido pela Fiesc contribui com o debate legislativo, trazendo ponderações técnicas e ajudando a aperfeiçoar os projetos em tramitação. Com toda certeza, essa ação da Fiesc consolida a relação republicana saudável que a Assembleia e o sistema Fiesc mantém, uma vez que é feita toda uma avaliação, uma análise crítica das matérias que aqui estão, onde a Fiesc, com as suas estruturas, nos ajuda a aperfeiçoar essas matérias, porque o nosso objetivo comum é de oferecer uma legislação cada vez mais segura para que a gente possa gerar cada vez mais emprego, renda, tributos, porque é isso que faz o Estado e a gente catarinense crescer.